Olha esse novo Fiesta está aqui na Reis Veículos, já já vou falar pra vocês desse carro que é uma verdadeira máquina, hein? Então, acelere o sonho do seu carro novo, aonde? Aqui na Reis Veículos, é! Avenida Filomena Lopes Vazque 71, ao lado do Comilão, todo mundo sabe, todo mundo conhece, vale a buzinadinha do pessoal de Botorantim pra Sorocaba e toda a região metropolitana. Pra começar, tem oferta legal aqui, olha, esse Ford Fiesta lindo, é o New Fiesta, fantástico, ano dele é 2014, branquinho, 1.5, fantástica oferta pra você, hein? Ele é super completo, único dono, baixa quilometragem, apenas R$ 38.900, detalhe, IPVA total pago 2016 pra você nesse Ford Fiesta. Agora tem Fiat Ideia, uma boa ideia na Reis Veículos pra você, que procura um carro família, espaçoso, um design arrojado e uma dirigibilidade fantástica, hein? Essa Ideia é uma LX 1.4, é metálica 2007, completinha e flex, de R$ 24.900 por apenas R$ 22.900, detalhe, IPVA total quitado pra você, 2016. Continuam as ofertas, Reis Veículos, pra acelerar o seu sonho nesse prisma. É um LT metálico 2012, motor 1.4, carro é flex, completinho, com pneus novos e o preço baixou. Era R$ 25.900, agora R$ 23.900. R$ 30.23, R$ 23.30 é o telefone da Reis Veículos pra você. Olha que palio bonito na tela, é um vermelho bacana, hein? É um ELX 2008, veículo único dono, é flex, com vidros elétricos, travas elétricas, financiamento com zero de entrada, ou à vista, R$ 20.900. Então aproveite, hein? Perde tempo não, porque tem mais um Fiat, agora é um Uno, esse branquinho que tá na sua tela, é um flex lindo, 2008, veículo super econômico. Prontinho pro trabalho, também sem entrada, você vai pagar R$ 48,569, quer pagar a vista, tem desconto, R$ 12.900. Claro que tem muito mais na loja, é lógico, né gente? Vem conhecer aqui a Reis Veículos, acelere seu sonho, que eu digo pra você, hein? Aqui atendimento especial, financiamento sem problema, todos os bancos, as melhores taxas e os carros que eu falei, sem entrada, e outros que eu não falei, que tá aqui dentro, esperando você, na Filomena Lopes Vaz, que é 71, ao lado do Comilão, endereço tá na tela, telefone também, acelere o seu sonho e venha pra Reis Veículos.